Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta terça-feira, 14 de julho. Os atletas da Caldense irão ficar confinados no centro de treinamento Ninho dos Periquitos até o desfecho do Campeonato Mineiro. A medida visa preservar a saúde dos jogadores e evitar que se exponham em lugares suscetíveis a contrair o vírus, já que todos foram testados e os resultados deram negativo. A entrada dos visitantes no local também não é permitida. Funcionários, por exemplo, só entram no CT mediante medição de temperatura corporal e preenchimento de formulário com questões de saúde. Ao sinal de qualquer sintoma gripal, serão barrados. E no decorrer da competição, os atletas farão outros testes para a Covid-19 e só poderão entrar em campo se os resultados derem negativo e não apresentarem sintomas de gripe. E agora vamos ao mercado financeiro? O dólar comercial fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,38, variação positiva de 1,21%. O euro também fechou o dia em alta, cotado a R$ 6,14, variação positiva de 2,12%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto